Meus queridos, olha o fundo aqui, olha o nosso background que vamos gravar hoje. Olha que coisa feia, coisa horrorosa. Dá uma volta aqui, aqui o pessoal se preparando aqui, ó. É isso aí. Patrocínio Boreal Trip. Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais. Viva uma experiência canadense, faça intercâmbio com a Boreal Trip e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Entre agora em contato e dê início à realização do seu sonho canadense. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá meus queridos, estamos aqui com a Clarissa da Boreal Trip. Oi. E temos convidados, Clarissa, apresente as convidadas aí pra gente. Júlia e Elisama, que são fãs do Canadá Diário e a Boreal Trip trouxe pra cá. Muito bom. E a gente vai bater um papo com elas, saber como é que tá sendo a experiência delas, vai ser divertido. E assista ao vídeo até o final que vai ter uma promoção exclusiva pra vocês, meus queridos. Né, Clarissa? Isso aí. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, Clarissa, a bola é sua. Conta um pouquinho da experiência de vocês então, como é que foi isso assim, de vir pra cá, né, escolher o Canadá, enfim, tá aqui agora. Em pleno verão, olha o fundo aqui, meus queridos, que a gente tá gravando. Olha que coisa feia, né, pra começar. Estamos mal aqui. Vai lá, conta aí vocês. Uma cutuca a outra, ó, vou contar aqui. Uma tá cutucando pra outra falar primeiro. Tá, tá. Tá, eu vou começar. Comer a mesma pergunta. Eu tinha acabado de começar a faculdade e eu tenho um relacionamento já com meu namorado há três anos. Três anos e meio. Beijo para o Vitor, que está nos assistindo agora. Beijo, Vitor. Beijo no coração aí, Vitor. Aí ele vai ficar super feliz. A gente tava frustrado, tanto com a cidade, quanto com as pessoas, quanto com o próprio lugar mesmo que a gente estuda, que a gente vai para os lugares. Então, a gente pensou, acho que Brasil, para o futuro, não vai dar certo. Até para no futuro mesmo, construir uma família e tal, realmente não tá dando certo lá. E aí, é complicado. E aí a gente foi e pensou, ah, e aí, qual país que seria uma boa ideia a gente atrás de fazer uma futura imigração? Como é que seria? E aí eu lembrei que, alguns anos atrás, eu tinha visto que o Canadá era um bom país para quem queria imigrar, que tem oportunidades amplas. Aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube e um dos primeiros vídeos que eu encontrei foi do Canadá Diário. E aí, pronto, eu passei, sei lá, um mês inteiro assistindo todos os dias. Maratona, Maratona, Maratona Canadá Diário. Sobreviveu, inclusive. Estão vendo. Valeu muito a pena. Então, né, perguntar para a Elisama, para a Júlia aqui a respeito disso, assim, né, como é que descobriram a Borel Trip, que a gente até já sabe, né? Mas como é que foi, assim, Júlia? O meu padrasto, o Grigor, ele é super fã do Canadá Diário, ele acompanha e aí ele me indicou para ver alguns vídeos sobre o intercâmbio e aí que eu conheci a Borel Trip. Grande Grigor, um beijo no coração, inclusive, ele comenta em todos os vídeos, espetacular o Grigor. É, a Grigor está sempre aí, curtindo o Canadá Diário, né? E aí, Elisama? Dimitri começou a filmar com a Clarissa, aí eu conheci a agência de intercâmbio, fui atrás de saber como eram os preços, como, o que é que tinha que fazer, qual era o procedimento. E aí, o primeiro passo é o inglês. Então, estou aqui para fazer o inglês. Ou seja, você veio para estudar inglês, especificamente para isso, quanto tempo você vai ficar? Só um mês. Vai ficar só um mês e você também, né? Vai ficar um mês só também, né? Mas o objetivo dele, Elisama, é outro, né? É, são diferentes. O seu objetivo, você veio para conhecer o lugar para futuramente migrar, né? Isso, esse é o objetivo geral, mas para um futuro. O objetivo de agora, a curto prazo, é tentar fazer o IELTS para entrar no Ciências Sem Fronteiras. O seu caso é completamente diferente, na verdade. Você veio aqui para fazer o, como chama? Aventuras de Verão. Canadian Summer Adventures. Exatamente. Que é o programa de inglês mais atividade de verão, né? E como é que é que funciona, né? Você estuda de manhã e de tarde tem outras atividades. Isso, estuda de manhã até as 2h20 da tarde, na verdade, né? E dali a gente sai para fazer atividade de verão. Mas e aí? Ah, eu vim para cá porque eu queria, eu precisava fazer alguma coisa nas férias, né, gente? É férias, eu estudo o ano inteiro. Aí eu falei assim, ah, eu comecei a procurar sobre intercâmbios. Até que o Grigor falou da agência da Clarice. Aí minha mãe falou assim, ah, com a Clarice você pode ir, porque a Clarice está lá e tem alguém que vai ficar assim de olho em você. Precisa, né? Precisa. E eu estou, eu estou. Aí eu também vindo para cá, mas eu também já tinha pesquisado sobre o Canadá e eu tinha achado o Canadá sensacional. E isso, eu acho. Bacana. E nesses passeios de tarde vai o pessoal da Boreal Trip, né? E você vai de vez em quando também, né? Isso, na verdade eu vou na maioria dos passeios, né? Quando eu não posso, porque às vezes eu tenho compromissos no escritório que eu preciso estar presente, então daí alguém me substitui, alguma das meninas do escritório me substituem, né? Mas a maioria dos passeios eu quero estar junto, eu quero acompanhar, eu quero saber, até porque eu gosto muito de estar conversando com os estudantes, né? Para saber como é que está sendo a experiência deles aqui. Depois a gente vai voltar falando sobre os passeios. É. E sugestões de passeios. Está passando um barco aqui atrás. Barco ou avião? Avião. É um avião aqui, meus queridos. Vocês relevem. Não releva não, porque está muito alto. Agora eu vou ter que cortar. Calma aí. Gente, como é difícil. Cuida de outubro aí. Está vendo? Dmitri, por quê? E a gente vai voltar com elas falando especificamente sobre os passeios, sugestões de passeios. Inclusive, olha que maravilha que a gente está aqui. Hoje estamos focando especificamente no curso delas, a experiência delas. E não só isso, né? E o principal é falar das fãs do Canadá Diário que estão aqui agora sendo filmadas pelo Canadá Diário, né? É uma metalinguagem, né? Participando, né? Participando dos vídeos do Canadá Diário. Pois é. E daí, meninas, contem assim para o pessoal que está lá, né? Que não veio ainda para cá, como é que é Vancouver, Canadá? É o que vocês imaginavam? É melhor? É pior? Como é que é? Estão sendo atacadas por abelhas assassinas aqui. Daqui a pouco eu como uma abelha aqui. Gente, é lindo. É incrível. Só dá uma olhada aqui atrás. Ah, que belezinha. É inacreditável como eles têm tantas árvores, como é tudo tão bem planejado naturalmente. Entendeu? O fundo, olha lá, meus queridos. Olha lá que coisa triste aqui, ó. Mostrando detalhes aqui para vocês. Isso é um parque aqui, é um parque na cidade. É um pouquinho mais afastado da cidade, mas é um parque na cidade de West Vancouver aqui. Pois é. Aberto aqui e tem milhões de parques como esse. Beira-mar. Exatamente. Belezinha, né? E a Júlia, então, assim, como é que é para ti? O que tu pensava de Vancouver? E agora que está vivendo Vancouver, o que tu está achando? É igual? Não é? É diferente? O que é? Ah, é sensacional esse país, né? Eu concordo com tudo que ela falou. É tudo muito bem planejado, é tudo muito organizado, as pessoas são todas educadas. A educação sempre chama a atenção, né? Sempre. Quando chega. Qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram, assim? Vocês chegaram aqui. O que deu um choque, o maior choque que vocês tiveram, assim, de repente? Principal no começo. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo, exatamente. No Skytrain, com certeza. Todo mundo sai, certo? E aí, na escada rolante, todo mundo que quer ficar parado fica à direita, quem quer andar fica na esquerda, e isso é altamente respeitado. E o interessante é que, assim, como eu estive no Brasil há pouco tempo, eu percebi que no Brasil, geralmente, as pessoas ficam paradas na escada rolante, né? Aqui não, o pessoal caminha, porque estão sempre fazendo exercícios, gostam, né, de estar exercitando o corpo, tá? Tentando ficar sempre em forma, assim, isso é legal, né? Eu já não posso dizer o mesmo, mas é a vida. E você, qual que foi a primeira impressão, assim, uma coisa que chamou a atenção? Quando você vai atravessar a rua, e as pessoas, elas param, às vezes você vai atravessar a rua onde vira carro, e no Brasil, se você atravessar onde vira um carro, ou ele vai atropelar, ou ele vai parar, vai buzinar pra você, vai te xingar um monte. E aqui não, eles param, né? É impressionante. Essas duas coisas que vocês falaram, eu lembro muito bem. A primeira impressão que eu tive foi exatamente essa, de que vocês estão tendo, assim, é. Chama muita atenção pra gente. É, e uma das coisas que, assim, do que a Júlia falou, eu me lembro que eu passei dois anos sem ir pro Brasil, né? E aí eu me lembro que eu pensava, assim, nossa, quando eu for pro Brasil, eu tenho que lembrar que no Brasil eu tenho que parar pra atravessar a rua, esperar pra ver se o carro vai me parar, ou se o carro, né, ou esperar todos os carros passarem pra daí eu atravessar a rua, né? E porque, realmente, aqui é no automático. E eu, quando eu vou no aeroporto buscar os estudantes, eu já vou saindo, assim, né? E já vou caminhando, e tem uma ruazinha, assim, ali, logo que sai do aeroporto, e eu vejo os estudantes sempre param, né? Sempre com medo. E eu continuo, aí eu digo, não, aqui não precisa, vem. Já é o primeiro choque, né? Muito bom, muito bom. É bem engraçado isso. Muito bom, tem mais alguma coisa que vocês querem falar aí, algum comentário? Pronto, eu queria só dizer mais uma coisa, que foi muito bom eu ter vindo aqui com a Clarissa, porque ela me orientou muito bem em relação à documentação, e eu tive essa experiência enquanto eu tava no aeroporto, que quando a gente tava na parte da imigração, tinha um menino, que ele foi na minha frente, e ele não tinha trazido a documentação correta, e o fiscal lá, ele ficou com raiva, meio que, ah, como é que você vem pra cá e você esquece de trazer a carta de aceitação da escola? Olha isso. Como eu posso ter certeza se você tá vindo pra cá pra estudar? Que é o básico que ele deveria trazer, né? Exatamente. E quando eu fui, eu já lembrei logo de ter a minha documentação, tá tudo lá guardadinho. Assim que ele pediu, já estava com a documentação em mãos, então eu não tive nenhum problema, foi tudo muito tranquilo. É, isso é legal, porque realmente a gente tem esse cuidado, né? E a gente quer que o estudante que vem pela gente venha com o máximo de documentação possível pra não passar por problemas na hora que chega aqui no Canadá, né? Legal, obrigada. Bacana. Bom, e agora o grande momento, né? Clarissa pensou numa promoção maluca aí, né? É. Completamente maluca, meus queridos. Mas com a aprovação do Dmitry, claro, né? É, verdade. Então, gente, o que a gente pensou, já que tem muitos fãs do Canadá Diário que falam pra nós, ó, eu quero conhecer o Dmitry e a Fabiana, eu quero estar no Canadá e quero poder falar com o Dmitry e a Fabiana, eu recebo muitas mensagens dizendo, por favor, me dá o telefone, mas isso eu não posso dar. Aí também, né? Não sou permitida... Não, não falo isso, né? Não, pode, pode falar. Eu não sou permitida passar telefones, né? Não quer mais nada, né, meu querido? Quer um... Um ovinho frito, um docinho. O que a Borealtrip, então, tá lançando agora na promoção é... Venha em novembro de 2015 e aí a gente vai fazer um evento com o Dmitry e a Fabiana, né? Um evento com comes e bebes. Com a Erick e a Lorena também, não é? Exato, é, não quis falar porque eu não sei se os pais permitiriam, né? Mas então... É a vida, é a vida. Com a Família Canadá Diário, nós vamos fazer um evento com a Família Canadá Diário, vamos ter algumas coisinhas para oferecer para quem vier em novembro de 2015. Muito bom. A gente não gosta de datar os vídeos, mas nesse caso, como é uma promoção especial que a Borealtrip está fazendo, a gente achou legal e achou bacana isso. A gente estava querendo organizar um evento assim e apareceu essa oportunidade da Clarissa, da Borealtrip fazer e eu acho muito bacana isso. Isso aí. Venham em novembro de 2015 e vamos conhecer a Família Canadá Diário. Muito bom. É isso aí, né? Clarissa, fala mais um pouco da Borealtrip, pessoal, dá um recado para quem não sabe ainda. Borealtrip, uma agência canadense, mas com a administração brasileira. Então, nós estamos situados aqui em Vancouver, no Canadá, podemos dar todo o suporte para os estudantes que estão aqui fazendo intercâmbio. E nós temos vários tipos de intercâmbio, intercâmbio de inglês, college, universidade, high school. Nós temos intercâmbios também em outras localidades no Canadá e também em outros países. Contatem a gente, por favor, através do e-mail que está aqui. Muito bom. Então é isso. Valeu, queria agradecer. Elas vão voltar. Temos um vídeo falando especificamente de coisas para se fazer aqui em Vancouver no verão. E é isso aí. Queria agradecer a nossas convidadas queridas. Quero agradecer a Clarissa mais uma vez. Obrigada. E valeu, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no canal. E beijo no coração. O tema de hoje, meus queridos, é imigrar ou estudar? É um grande dilema. O que vale a pena fazer primeiro? Você já vem direto imigrando? Ou você faz o intercâmbio antes? O que vale a pena? A gente vai discutir isso. É isso aí. E aí